AERONADE NO BRASIL Agora, utilizando avançada tecnologia computadorizada, revelaremos exatamente o que deu errado. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma sequência de eventos decisivos. Conheça as determinações fatídicas naqueles segundos finais antes do desastre. Segundos Fatais Concorde Europa França Paris 25 de julho de 2000 Aeroporto Charles de Gaulle 12h30 da tarde 100 homens, mulheres e crianças fazem o check-in para o voo AF4590. Vieram de todas as partes da Alemanha na expectativa de uma viagem única. Férias de sonho, custando no mínimo 13 mil dólares cada. Começa com um voo no Concorde para Nova York. Depois, um cruzeiro luxuoso pelo Caribe. Para o pai de George Mayer, é um prazer especial para comemorar sua aposentadoria. Ele fez 65 anos em 2000 e queria esse prazer para si e sua companheira. Ambos gostavam de viajar e tinha sempre de ser algo especial. O Concorde é um avião como nenhum outro. Elegante, luxuoso e, acima de tudo, superveloz. Voando a mais de 2.200 km por hora, o Concorde une a América do Norte a Londres ou Paris em 3 horas e 45 minutos. A forma exclusiva do Concorde, com uma cabine compacta e amplas asas deltas, permite que ele risque o céu 3 quilômetros a cada 6 segundos. John Hutchinson pilotou o Concorde durante 15 anos. A melhor forma de descrevê-lo é simplesmente dizer que era um puro sangue. Uma estrutura linda que responde bem aos comandos como um vencedor de um grande prêmio. A 1h30, todos os passageiros estão prontos para sua viagem supersônica. O piloto, o capitão Christian Martin, já está no cockpit, preparando-se para o voo. Os passageiros estão em boas mãos. Martin, de 54 anos, é um dos pilotos mais experientes da Air France. Um aventureiro de talentos extraordinários. Em 1982, Christian Martin foi o primeiro francês a cruzar o Atlântico num windsurf. É uma celebridade nacional. A bordo do Concorde, o capitão Martin faz a verificação pré-voo. Seu controlador de tráfego aéreo é o experiente Gilles Lojiland, que chega para iniciar seu turno da tarde. Eu estava de serviço na torre de controle sul do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Não era o meu plantão, mas na véspera um colega me pediu para trocar. Ele fez o meu horário da manhã e eu fiz o seu turno da tarde. Com a troca de turno, ele ganhou um presente inesperado. Gilles Lojiland é o controlador responsável pela decolagem do Concorde. O Concorde é um dos mais belos aviões que eu já vi. Sua linha é pura. Eu gostava muito de vê-lo aterrissando e decolando. Durante a verificação pré-voo, o capitão Martin vê que o motor número 2 apresenta uma falha técnica. Uma pequena peça precisa ser trocada. Não é nada sério, mas a segurança do Concorde é sempre prioritária. Com 900 mil horas nos 40 mil voos realizados, jamais houve uma fatalidade. O reparo atrasa a partida do Concorde em uma hora. 13h54. Os passageiros começam a embarcar. Entre eles, encontra-se a família Ayr, Christian e Andrea e seus filhos Maximilian e Catarina. Klaus e Margaret Frenzen são professores que economizaram 20 anos para esta viagem. Famílias comuns saindo para uma aventura em comum. Às 4h35 da tarde, o Concorde está pronto para decolar. A bordo, a ansiedade aumenta à medida que o jato supersônico taxia na pista. Na torre de controle, Gilles Logelan autoriza a decolagem do voo 4590 da Air France na pista 26 à direita. São 4h40 da tarde. Até então, para passageiros e tripulantes, tudo está normal. O capitão Marty alinha o avião na cabeceira da pista, pronto para liberar a potência dos quatro motores Rolls Royce do Concorde. Para o piloto sênior John Hutchinson, um momento como este é sempre especial. Quando abrimos os reguladores de gasolina para a potência total, sentimos uma grande vibração de força enquanto o avião acelera pela pista. E tem-se a sensação de que a única coisa que ele quer é elevar-se no ar o mais rápido possível para o seu ambiente natural. Na torre de controle, Gilles Logelan monitora a decolagem. Eu estava observando o Concorde ganhando força na pista porque é sempre bonito de se ver. É um avião bem pesado e no início é vagaroso, depois ganha velocidade. O Concorde acelera na pista de 4 mil metros. Ele passa a 320 km por hora. Utilizando a computação gráfica, recriamos o que aconteceu a seguir. Para Gilles Logelan, é um momento de puro horror. De repente, vi as chamas no corpo do avião. Corri para o microfone e disse, Air France 4590, as chamas atrás de vocês. O capitão Martin não pode ver as chamas e com uma aceleração de 320 km por hora, o Concorde tem que decolar. Restam só 2 mil metros de pista e o Concorde precisa de 3 mil para ter a chance de parar em segurança. Nessa velocidade, em qualquer situação, o avião tende a decolar. Ele não pode abortar a decolagem. Observando as chamas, vi o nariz do Concorde levantar. Às 4h43 e 15 segundos, o capitão Martin puxa o manche. O Concorde levanta voo. Foi assim que as testemunhas viram o voo AF4590 do Concorde. Martine Bonnet trabalha em um escritório na margem oeste do aeroporto. Às 4h44, ela tem uma visão aterradura. Eu estava olhando pela janela e vi o Concorde decolando lentamente com a parte traseira em chamas. Senti muito medo porque, com tanto fogo, achei que o avião ia explodir bem na minha frente. A aeronave danificada prossegue em seu voo. Perto de onde o Martini trabalha, o mensageiro Emmanuel Vermignon dirige sua van no final da pista. Quando o Concorde passou, minha janela estava aberta. Eu usava uma camisa Polo e o calor que o avião emanava derreteu partes da minha camisa e me provocou pequenas bolhas. Eu podia sentir a quentura no chão. Enquanto o Capitão Marte luta com o controle para ganhar altitude, fora de suas vistas, as chamas envolvem a asa esquerda. A visão chocante foi filmada pela esposa de um motorista de caminhão. É o único filme mostrando o Concorde em chamas. Ele será uma prova vital nas investigações. No aeroporto de Paris, um Concorde supersônico acabou de decolar. Mas agora o avião está em chamas e 109 passageiros a bordo estão em perigo. Os próximos 69 segundos serão críticos. 4 e 43 e 30 segundos. O Concorde luta para manter-se no ar. São apenas 30 metros do chão e o avião danificado está em rota de colisão. A cidade de Gonesse, com seus 25 mil habitantes, está diretamente em sua rota. Christine Tupin se dirige ao seu posto de gasolina em Gonesse. Eu estava dirigindo quando vi um avião. Era o Concorde com fogo na parte de trás. Fui diminuindo a marcha e vi o avião em chamas. E que eu vi o avião com o fogo e o truque? O capitão Marte está ficando sem opções. A asa esquerda do Concorde está se desintegrando. O empresário Patrick Tess está diretamente na rota do avião. Eu estava no escritório falando com uma cliente. A janela dá para a pista. Fui interrompido por um barulho tremendo. Era o Concorde em chamas, inclinando-se violentamente. O Concorde inclina-se para a esquerda. O avião estanca e mergulha para o solo. São 4h45. Este é o momento que todo o controlador de voo teme. Gilles Lougelan pega o microfone. Eu chamei o avião dizendo... Air France 4590, está ouvindo? Air France 4590, está ouvindo? Eu disse isso duas vezes. Air France 4590, está ouvindo? Não houve resposta. O jato supersônico com os tanques cheios e 109 pessoas a bordo... cai sobre um hotel nas cercanias de Gonesse. Uma apavorante bola de fogo cai sobre o prédio. A professora inglesa Alice Brookin... acabara de ocupar um quarto no primeiro andar. Fui direto para a porta do quarto e vi as chamas. Não havia como descer as escadas. Atravessei o quarto e fui para a janela. Felizmente, o recepcionista que estava no estacionamento disse... você tem de pular. Ao mesmo tempo, Christine Turpin também vê a explosão e teme o pior. De onde estava, pensei que ele havia caído no posto de gasolina. Minha filha e uma funcionária estavam lá e pensei que haviam morrido. Enquanto Christine Turpin se dirige para lá, um braço de poltrona cai no posto de gasolina. É um lembrete desagradável para Christine sobre o destino dos passageiros. Ao se ver um braço de poltrona, não se pode deixar de imaginar... que deve ter sido dos passageiros a bordo do avião. Oito minutos depois da queda, dezenas de carros de bombeiros e ambulâncias correm para o local. Uma tragédia estarrecedora, não só para os passageiros do Concorde, como para os que estão no hotel. O chefe regional dos bombeiros, Coronel Fabrice Chauvin, lidera o salvamento. Enquanto dirigia, muitas coisas passaram pela minha cabeça. O mais importante para mim era dividir a operação em duas partes separadamente. Uma, a queda do avião, apagar o fogo e salvar os sobreviventes. E dois, organizar socorro para os feridos antes de serem levados para o hospital. A intensidade do fogo é tão grande que levarão três horas para controlá-lo. Como mostram as cenas deste noticiário, os restos queimados do avião e do hotel estão irreconhecíveis. As tentativas de resgate são inúteis. 113 pessoas morrem, quatro do hotel e 109 passageiros e tripulantes do Concorde. Três gerações da família Eich morreram. Os avós das crianças quiseram oferecer à família férias inesquecíveis e reservaram o voo no Concorde. Os professores Klaus e Margaret Franzen economizaram durante 20 anos para voar no Concorde. A equipe de salvamento começa a trágica tarefa de retirar os corpos do local do acidente. Uma das funcionárias do hotel que morreu era a estudante Kenza Rashid, de 19 anos. Ela começara a trabalhar um dia antes do acidente para ganhar algum dinheiro nas férias. Outra vítima é a arrumadeira Devane Shandansing. Ela deixou dois filhos. A maioria dos corpos foi carbonizada e os médicos-legistas só poderão identificar as vítimas pelas arcadas dentárias. É um momento doloroso para os parentes das vítimas, como George Meyer. Uma das coisas mais difíceis foi a identificação do meu pai e seu sócio. Não sobra muito dos passageiros depois de um acidente. Foi difícil. George vai esperar duas semanas até identificarem os restos mortais de seu pai. Tivemos de esperar um longo tempo. Não foi nada fácil, dia após dia. Então é muito tempo. O acidente surpreende a todos. O Concorde, o rei dos céus, o avião que tornou realidade a viagem supersônica, o sonho realizado de muita gente, jamais tiveram um acidente fatal até este momento. Foram apenas 120 segundos para destruir esse recorte perfeito. Agora, revendo os eventos daquele dia fatídico e nos aprofundando nas investigações, poderemos revelar o que realmente aconteceu. Uma precisa simulação computadorizada nos levará aonde nenhuma câmera pôde chegar, o coração da zona do desastre. O Biro francês de acidentes aéreos enviou seus melhores investigadores. Utilizando seus dados, podemos agora juntar a sequência mortal de eventos para descobrir o que realmente causou essa tragédia terrível. Quando as investigações começam, nada é deixado de lado. Teria o capitão Marker cometido um erro fatal? Ou haveria uma falha oculta no avião? Investigadores fazem verificações de rotina na lista dos passageiros e nas bagagens. Imediatamente, encontram uma coisa suspeita. 19 malas que, de acordo com o relatório de carga, não deveriam estar no avião. Não pertenciam aos passageiros do voo AF-4590. Poderia um terrorista ter colocado uma bomba no avião? Não teria sido a primeira vez. 270 pessoas morreram em 1988, quando terroristas plantaram uma bomba em uma mala, que destruiu um 747 da Panam no abominável acidente em Lockerbie. Em Gonesse, os investigadores dividem o local da queda do Concorde para uma busca meticulosa. Eles fotografam e rotulam tudo o que é encontrado em cada sessão. É um processo trabalhoso que leva quatro semanas. Depois, cada pedaço dos destroços é levado para identificação e análise. Três hangares do Le Bourget, outro aeroporto de Paris, torna-se seu local de repouso final. Este monte de entulho é tudo o que sobrou do hotel, tal a intensidade do impacto e do fogo. A construção de 40 apartamentos é reduzida a pouco mais de uma pilha de fragmentos. E isto foi o que sobrou do Concorde. Um dos mais belos exemplos da engenharia moderna, agora é apenas um emaranhado de borracha queimada, alumínio, plástico derretido e canos partidos. Os investigadores franceses separam e identificam cada fragmento. Entre estes restos queimados, jazem importantes pistas para elucidar a causa da queda do Concorde. Em questão de horas, a equipe do Birol Francês de Acidentes Aéreos recupera as caixas pretas. Essas peças são carregadas em todos os aviões para gravar dados técnicos importantes e principalmente a conversa dos pilotos no cockpit. Eles analisam as caixas pretas. Não há som de explosões e fica claro que não se pode culpar o terrorismo. Os investigadores são forçados a buscar uma nova pista. Eles se concentram no reparo do motor ordenado pelo Capitão Marty pouco antes da decolagem. Eles sabem que o Concorde havia voltado de Nova York no dia anterior com um inversor de empuxo defeituoso no motor número 2. O inversor de empuxo ajuda a frear o avião depois da apelissagem. Os investigadores analisam a gravação dos dados do voo, mas não encontram provas de que um inversor de empuxo defeituoso possa ter causado o acidente. Aumenta a pressão para se encontrar uma resposta. Até lá, as autoridades francesas proíbem todos os voos no Concorde da Air France. As atenções agora se voltam para os 120 segundos do início da última decolagem da aeronave. O Capitão John Hutchinson pilotou centenas de decolagens dela. Depois de alinhado na pista, o Capitão aperta o cronômetro e abre totalmente os reguladores. A tarefa do Capitão é manter-se em linha reta na pista. A tarefa do copiloto é fazer o que a velocidade pede. O engenheiro de voo está ali presente monitorando todos os instrumentos, principalmente este grupo que são dos motores. Dados da caixa preta deixam claro que tudo estava normal até que o Concorde atingisse 323 quilômetros por hora. O Concorde está agora a 79 segundos do desastre. Registros de dados revelam uma súbita perda de potência em ambos os motores sob a asa esquerda. Imediatamente, a caixa preta grava o aviso dramático da torre de controle. Apesar do aviso, o piloto Christian Martin tinha passado o ponto de retorno. Não há pista suficiente para parar em segurança. Ele teve que decolar. Ele puxou o controle de coluna para levar o avião a seu ângulo de 12,9 graus. Estava tendo problemas com os motores esquerdos, que não produziam a potência que deviam, e se esforçando muito para que a aeronave ganhasse velocidade. Mas, com certeza, estava sendo vencido pelos problemas dos motores esquerdos. Os motores tornaram-se o novo foco das investigações. Por que perderam potência em um momento tão crítico? Com apenas dois minutos de jornada, o Gol 4590 do Concorde da Airfans cai matando 113 pessoas. Um golpe devastador na primeira aeronave supersônica do mundo. Utilizando computação gráfica avançada com base no relatório oficial, nos aprofundamos na investigação para revelar a sequência mortal de eventos. Os investigadores sabem que os dois motores esquerdos perderam potência quando o Concorde ultrapassou os 323 km por hora na pista. Mas por quê? Então, houve um novo e importante dado. Os investigadores franceses encontraram vários fragmentos de pneus na pista, um deles pesando 4,5 kg. Testes confirmam rapidamente que pertencem ao Concorde. É uma pista significante. Por quê? Porque os pneus do Concorde se dilatam em pressão extremamente alta, o que os torna mais propensos a estourar que os de outras aeronaves, principalmente durante pousos e decolagens. O piloto John Hutchinson explica. Quando o capitão levanta o avião, ele está comprimindo o trem de pouso na pista. E a pressão se torna maior nos pneus e nas rodas, naquele ponto em especial. Essa pressão adicional torna os pneus do Concorde ainda mais vulneráveis. Há mais alguma coisa. Os investigadores franceses do acidente voltam aos registros e descobrem que, para o Concorde, estourar pneus não é nada raro. Eles identificam mais de 50 casos de estouro de pneus em pousos e decolagens em 24 anos. Um dos piores incidentes envolveu outro Concorde da Air France, dessa vez no aeroporto Deuce, de Washington, em 1979. Bill Lightfoot era um dos passageiros naquele dia. Eu podia ver um grande buraco aberto na asa com pedaços de alumínio ou liga metálica e muito líquido jorrando do buraco aberto nela. O relatório oficial desse acidente afirma que o pneu estourou enquanto taxiava. Depois, o metal exposto esquentou demais e explodiu, pouco antes da decolagem. O avião decolou, mas 20 minutos mais tarde voltou ao chão em segurança. O avião sobreviveu a esse susto que causou uma grande vistoria de segurança nos pneus. Os engenheiros do Concorde instalaram sensores para detectar pneus subinflados, modificaram procedimentos de inspeção de rodas antes de cada voo e, o mais importante, como explica o especialista em aviação David Liermann, desenvolveram pneus mais fortes que podem suportar duas vezes o peso de sua carga normal. O requisito em voos de teste era podermos ter um pneu estourado na decolagem e podermos completá-la sem pneu algum. Subsequentemente, era o mesmo com as rodas e nunca mais uma roda falhou. E isso até 18 anos mais tarde, quando alguma coisa errada acontece. Apesar das medidas de segurança, um dos pneus do Concorde explode em fragmentos. Os investigadores vão mais fundo. Eles reexaminam os escombros encontrados na pista e fazem a mais importante descoberta da investigação. Esta misteriosa tira de metal de 43 centímetros. Quando se encaixa a tira de metal de 43 centímetros ao dano no pneu do Concorde, o ajuste é perfeito. De repente, tudo passa a depender da origem desse metal. São cinco semanas de trabalho cuidadoso de detetive comparando-a a milhares de partes que formam uma aeronave. Então, uma brecha. Eles descobrem que a tira de metal pertence à montagem do motor de um DC-10. E o registro de voos de Paris revelam que um DC-10 da Continental Airlines decolara cinco minutos antes do Concorde. Eles rastreiam o avião até Houston, no Texas. E, incrivelmente, descobrem que faltava uma parte do motor. É a tira de metal ajustada 16 dias antes durante a manutenção no DC-10. Quando David Learman vê a fotografia da tira de metal, fica atônito. Tinha bordas ásperas e, não porque o Concorde havia passado por cima dela, tinha sido cortada grosseiramente. As bordas não eram retas. Outra coisa, foram feitos orifícios para parafusos ou rebites que se espalhavam por toda a parte. Os investigadores agora têm uma teoria sólida sobre a contribuição da tira de metal no acidente. 81 segundos antes do acidente, o Concorde AF4590 segue a 323 km por hora na pista. O pneu bate na tira de metal. Explode e um pedaço de borracha de 4,5 kg sai voando e atinge a asa. Os tanques de combustível do Concorde localizam-se nas asas e, em seu formato em delta, elas não são projetadas para suportar tamanho impacto. Esse tipo de eventualidade jamais fora previsto em testes. Estimava-se, em cada teste, para provar uma aeronave, que se um pneu explodisse, seus pedaços pesariam cerca de 1 kg. O pedaço de borracha que atinge a asa do Concorde naquele dia pesa quase 5 vezes mais, 4,5 kg. Ninguém pensara nesse tipo de impacto. E mais, pode-se encaixar um fragmento grande do pneu em uma cavidade na asa, mas, surpreendentemente, a asa não foi perfurada naquele ponto. E se o pesado pedaço de borracha não perfurou a asa, o que fez o combustível vazar? O pedaço de pneu que atingiu a asa e a danificou era tão grande e chato que, embora muito pesado, não perfurou a asa. Mas causou uma onda de choque tão forte no combustível que abriu uma brecha no tanque da asa para o lado de fora. O choque foi enorme. Quando o pedaço de borracha bateu na asa, provocou uma onda de pressão que encontrou a junção mais fraca no tanque de combustível. O combustível esguicha do tanque. 75 litros de combustível jorram sobre o motor a cada segundo. Mas mesmo derramado sobre o motor, precisa de uma fagulha que cause a ignição. De onde veio essa fagulha? O Concorde 4590 da Air France cai depois de decolar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Nossos gráficos podem simular uma câmera virtual na pista para revelar a causa do acidente. Quando o avião desliza pela pista, uma grosseira tira de metal fura um pneu. 81 segundos antes do acidente, um pedaço de borracha atinge os tanques de combustível. O combustível jorra sobre os motores. Não basta isso para causar uma catástrofe. É preciso uma fagulha. Pela gravação no cockpit, sabemos que os pilotos têm problemas com o mecanismo de pouso na decolagem. Enquanto o Concorde luta para ficar no ar, o piloto Christian Martin busca levantar o trem de pouso. O único filme de vídeo do acidente fornece mais evidências. Ele mostra o trem de pouso na posição para baixo. O que impediu que as rodas se retraíssem? A explicação mais plausível pode ser vista nesta simulação do computador. Estilhaços do pneu estourado atingem a caixa de engrenagem da aterrissagem, onde danifica cabos de força. O trem de pouso fica preso na posição para baixo. Pior ainda, cabos expostos serpenteiam com forte fluxo de ar. Se os cabos expostos se tocarem, soltarão fagulhas. Por fatalidade, eles se tocam. Esse contato inflama o combustível que vaza. Naquele momento, o Concorde se torna uma bomba voadora. Agora podemos dizer como deve ter sido para o Capitão Martin. Da poltrona do piloto, ele não pôde ver as chamas. Só soube que o Concorde estava perdendo potência no motor número 2 no momento da decolagem. Um segundo mais tarde, a torre de controle o alertou sobre o fogo. Air France 4590, sua parte de trás está em chamas. A computação gráfica mostra como o Concorde deve ter ficado. Agora, para piorar as coisas para o Capitão Martin, o motor número 1 também está perdendo potência. Os acontecimentos conspiram contra ele. O especialista em segurança de voo explica por quê. Foi uma fantástica O combustível jorrou em grande quantidade por esse orifício, afogando o motor que gradualmente perdeu a potência e por fim parou. O piloto ficou com apenas dois motores do lado direito, quando normalmente eles são quatro. Não poderia ter acontecido em momento pior. O Capitão Martin precisa de potência máxima e não tem pista suficiente para parar. Ele coloca o Concorde no ar. Gravações no cockpit revelam que às 4h43 e 22 segundos o alarme de incêndio do motor dispara. E três segundos mais tarde, o Capitão desliga o motor número 2. O procedimento para incêndio é desligar o motor, cortar o suprimento de combustível e tentar o extintor de incêndio para apagar o fogo. O Concorde agora está a 53 segundos do desastre. Gilles Logelan na torre de controle ajuda como pode o Capitão Martin. Faça como preferir, a prioridade é sua para botar a pista. Mas a 60 metros o Concorde está baixo demais para manobrar. em vez disso, o Capitão Martin tenta levar o avião danificado para a pista mais próxima, no aeroporto Le Bourget, a 5 quilômetros à frente. Mas há um novo problema para o Capitão Martin. O fogo agora é tão intenso que a asa do Concorde está derretendo e se desintegrando. A ponta de trás da asa do Concorde é o controle conhecido como Elevon, que permite ao piloto elevar ou baixar o nariz da aeronave. O fogo foi tão forte que a estrutura de trás do avião estava virtualmente se evaporando. Os controles essenciais do piloto estavam sendo destruídos. Ao mesmo tempo, os detectores de fumaça dos toaletes eram ouvidos nas gravações. Para os passageiros, vapores na cabina tornam as condições insuportáveis. O Concorde está agora a 49 segundos do desastre. No cockpit, Christian Martin luta com os controles, tentando ganhar velocidade e altura. Mas está sendo vencido pelo fato de que a asa e seus controles estão se desintegrando. 33 segundos. O alarme de incêndio do motor soa novamente e permanece ligado por toda a duração do voo. O Capitão Martin não tem mais opções. Mesmo a pista do Le Bourget, agora a 3 quilômetros, está fora de alcance. Nos últimos 11 segundos, a torre de controle ouve as últimas palavras de Christian Martin. Tarde demais, não há tempo. Aqui, aqui, aqui. faltando 4 segundos, o avião mergulha a 15 metros. O ato final foi o avião erguer-se e atingir cerca de 110 graus de inclinação lateral. Naquele momento, o avião tornou-se completamente incontrolável. incontrolável. 3 segundos. O Concorde não se mantém mais no ar. Ele para e começa a tombar para a esquerda. Há um hotel diretamente abaixo. O avião está prestes a cair. 118 segundos depois que o Concorde começa a acelerar na pista, 109 pessoas veem a face da morte. Dois segundos mais tarde, ele cai sobre um hotel de aeroporto. Os 100 passageiros e 9 tripulantes a bordo morrem, bem como 4 pessoas no hotel. O controlador de tráfego aéreo, Gilles Logelan, iniciou o Concorde em seu voo fatídico e foi testemunha dos apavorantes segundos finais. eu sabia que tudo havia terminado. Sabia que era a confirmação de uma realidade que eu não aceitara. Pois, até aquele momento, eu ainda acreditava não ser verdade, que não era real. E aí, eu percebi que estava acabado. o que não podia acontecer, acontecera. Era um acidente real. O Concorde, o único supersônico bem-sucedido, teve seu recorde de 25 anos de segurança destruído em apenas 120 segundos. Foi um desastre de horror inimaginável. Os passageiros tiveram poucos segundos para se preparar para morrer. O advogado, Christoph Wellens, fala pelas vítimas. Creio que os passageiros perceberam logo que alguma coisa ia mal com o avião. Ele não subiu e então uma asa pegou fogo. Ele voava a baixa altitude, logo acima do chão. Depois, o avião começou a virar. Acho que eles perceberam logo que algo terrível estava para acontecer e devem ter se preparado para morrer. Dois dias mais tarde, permitem que os parentes coloquem flores no local do acidente. Ainda hoje, eles sentem uma profunda sensação de perda. O pai de George Meyer morreu no acidente. Eu sinto saudade dele. Ele deixou um vazio que não será preenchido. O mais terrível é que ele não morreu de causas naturais, mas em um acidente horrível. Ele perdeu a vida estando no auge. O desastre também foi traumático para os sobreviventes da cidade da cidade de Gonesse. O empresário Patrick Tess escapou milagrosamente. Ele trabalha ao lado do hotel destruído pelo Concorde. Até hoje, ele relembra fatos. naturalmente, o acidente causou um efeito em mim, não poderia ser de outra forma. Ver o que eu vi, os corpos, o fogo, os ferimentos, foi horrível. o odor de carne queimada é terrível. É terrível, o kerosene, os odores de chacriê, é terrível. Para o Concorde, o desastre de Paris foi o início do fim. Três semanas depois da queda, todos os voos do Concorde são suspensos. A Air France e a British Airways, as duas companhias que voam com o Concorde, têm que fazer grandes modificações da segurança. Pneus são reforçados para que continuem funcionais, mesmo se perfurados por uma lâmina de 30 centímetros. Engenheiros cobrem os tanques de combustível com o revestimento à prova de balas para resistir a perfurações. E fiações elétricas no trem de pouso principal são reforçadas. Mas o Concorde nunca mais recuperaria sua antiga glória. Quatorze meses depois da queda, ele voltou a voar. Mas o custo para manter e melhorar a frota envelhecida é alto demais. O número de passageiros cai vertiginosamente. Em 24 de outubro de 2003, o Concorde leva passageiros pela última vez. A primeira era de passageiros supersônicos chega ao fim. O Concorde agora é apenas uma relíquia de museu. Aquela fatídica tarde de julho em Paris deveu-se a uma crítica sequência de eventos. uma simples tira de metal na pista perfura um pneu lançando pedaços do pneu contra a asa. Uma onda de pressão causa a erupção do combustível do tanque e os fragmentos voam para debaixo do trem de pouso onde atinge um cabo elétrico. Uma fagulha se inflama causando o inferno no momento crucial da decolagem. A partir dali o Concorde está condenado. Uma sequência de eventos que ninguém poderia prever e que veio a culminar com a sua destruição. Versão Marshmallow São Paulo e que o o o o o o Obrigado.